Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel. Jesus respondeu, Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galileia, porque ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, convido cada um de vocês a embarcar em uma jornada espiritual extraordinária. Uma jornada que nos leva além das nossas experiências diárias, além do que é meramente visível aos nossos olhos, e nos conduz ao coração da mensagem que as Escrituras têm para nós. É uma jornada de descoberta, de compreensão mais profunda e de conexão com o Divino. Nas passagens bíblicas que acabamos de ouvir, encontramos uma rica fonte de sabedoria e inspiração. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, somos transportados para aquele momento emocionante em que Jesus, antes de subir aos céus, deixa uma missão para seus discípulos, serem testemunhas do seu amor e do seu poder até os confins da Terra. Essa missão não é apenas para os apóstolos daquela época, mas é para todos nós, aqui e agora. Somos chamados a compartilhar a mensagem de esperança e salvação com o mundo. Na segunda leitura, da Carta de São Paulo aos Efésios, somos convidados a abrir os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a grandiosidade da esperança a que fomos chamados. Paulo nos lembra que a ressurreição de Cristo é a prova viva do poder de Deus em ação. É o mesmo poder que está disponível para nós, como membros do corpo de Cristo. Somos convidados a viver em plenitude esse poder divino, a experimentar a vitória sobre o pecado e a morte, e a nos tornarmos testemunhas vivas do amor transformador de Deus. E no Evangelho segundo Marcos, encontramos a comissão final de Jesus aos seus discípulos. Ele lhes diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essas palavras têm um apelo urgente e universal, que ecoa em nossos corações até hoje. Elas nos lembram que a nossa fé não é algo para ser guardado apenas para nós mesmos, mas algo que deve ser compartilhado com o mundo. Somos chamados a ser portadores da boa notícia, a ser a luz que brilha nas trevas, a ser a esperança que traz consolo aos corações aflitos. Queridos irmãos e irmãs, permitam-me ilustrar esses princípios fundamentais das Escrituras com uma história que nos conecta com nossa vida cotidiana. Imagine uma pequena vila à beira do mar. Esta vila depende da pesca como principal meio de subsistência. Os pescadores saem todas as manhãs em seus barcos, enfrentando as ondas turbulentas e os ventos fortes. O mar é um símbolo das incertezas e desafios que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Um dia, um pescador experiente chamado Pedro convida seu filho João para acompanhá-lo em uma pescaria especial. Eles partem antes do amanhecer, quando as estrelas ainda pontilham o céu escuro. Pedro instrui João sobre os segredos da pesca. Sobre como lançar a rede no momento certo e em um local estratégico. Eles trabalham em harmonia, como uma equipe, confiando um no outro. Enquanto lançam a rede no mar revolto, uma tempestade se aproxima. As ondas ficam cada vez mais fortes, ameaçando virar o barco. Mas eles continuam a lançar a rede, perseverando em sua missão. E então, quando menos esperam, a rede se enche de peixes. É uma pesca abundante, além de suas expectativas mais otimistas. Pedro e João ficam maravilhados com o poder da natureza, mas também com o poder que os uniu como pai e filho, como pescadores e como pessoas de fé. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como Pedro e João, enfrentamos desafios e incertezas em nossas vidas. Às vezes, o mar da vida parece agitado e ameaçador, mas somos chamados a lançar a rede da fé, mesmo em meio às dificuldades. É precisamente nessas situações que o poder de Deus se manifestar de maneira mais tanguível. Assim como Pedro e João confiaram um no outro e perseveraram em sua missão, também somos convidados a confiar em Deus e uns nos outros. Somos chamados a trabalhar em harmonia como uma comunidade de fé, apoiando-nos mutuamente em nossa caminhada espiritual. Quando nos unimos em oração, em serviço aos outros e em partilha da palavra de Deus, experimentamos o poder transformador da comunhão cristã. Da mesma forma, a tempestade que ameaçava Pedro e João simboliza as tribulações e dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Mas, assim como a pesca abundante veio no momento certo, quando eles perseveraram, também somos lembrados de que Deus está conosco nas tempestades da vida. Ele nos fortalece e nos capacita a superar os desafios que encontramos. A mensagem central das Escrituras é que Deus é fiel em todas as circunstâncias e que Ele nos dará a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. Queridos irmãos e irmãs, como podemos aplicar essas verdades espirituais em nossas vidas diárias? Permitam-me compartilhar algumas orientações práticas. Primeiro, sejamos testemunhas do amor e do poder de Deus em nossas palavras e ações. Assim como Jesus nos comissionou a pregar o Evangelho a toda criatura, sejamos fiéis em compartilhar a mensagem de esperança e salvação com aqueles ao nosso redor. Seja no trabalho, na escola, na família ou na comunidade, encontremos maneiras criativas de falar do amor de Deus e de como Ele pode transformar vidas. Segundo, fortaleçamos nossa fé por meio da oração e da meditação nas Escrituras. Assim como Paulo nos encoraja a abrir os olhos do nosso coração, também somos convidados a buscar uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Cristo. Dediquemos tempo para ler a palavra de Deus, para estudar a vida dos santos e para participar dos sacramentos da Igreja. É através dessas práticas espirituais que somos fortalecidos em nossa fé e capacitados a viver como testemunhas autênticas de Cristo. Por fim, vivamos em comunhão com os outros membros da Igreja. Assim como Pedro e João trabalharam juntos como uma equipe, também somos chamados a viver em unidade e solidariedade uns com os outros. Participemos ativamente da vida da nossa comunidade, envolvendo-nos em grupos de oração, em ministérios de serviço e em momentos de partilha fraterna. É através desses relacionamentos autênticos que encontramos apoio, encorajamento e inspiração para a nossa jornada espiritual. Queridos irmãos e irmãs, hoje fomos convidados a embarcar em uma jornada espiritual extraordinária. Uma jornada que nos leva além das nossas experiências diárias, além do que é meramente visível aos nossos olhos, e nos conduz ao coração da mensagem que as Escrituras têm para nós. Que possamos responder a esse chamado com corações abertos e uma disposição para sermos testemunhas do amor e do poder de Deus. Que a história de Pedro e João nos inspira a confiar em Deus nas tempestades da vida, a perseverar em nossa missão e a experimentar a abundância de bênçãos que Ele tem reservado para nós. Que a graça de Deus nos capacite a viver como discípulos fiéis, compartilhando a mensagem do Evangelho em nossas palavras e ações. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, iluminando o caminho para os outros e trazendo esperança a um mundo que tanto precisa dela. Que a nossa fé seja fortalecida pela oração e pela meditação nas Escrituras, e que sejamos verdadeiramente transformados pelo poder do amor de Deus. Que a paz e a alegria de Cristo sejam nossas companheiras constantes nesta jornada espiritual, e que possamos compartilhar essa paz e alegria com todos aqueles que encontramos ao longo do caminho. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto